Uma chance pro amor, apedido pro Marcelo, inclusive. Então eu acho que vai dar tudo certo. Oi, Zinei, tudo bem com vocês? Bom, hoje veremos uma obra de arte. Obra de arte a gente já tá vendo, né? Tem Maria Eduarda no vídeo, tem eu atrás e essa camisa maravilhosa é do quê? Fala aí pra mim. Meu clipe, mas vamos arrumar a frase. Obra de arte, Maria Eduarda, você não. Só eu e minha camisa. Que garotinha, que isso? Tava escondendo a camisa até agora, ó. É o clipe de o quê? Tamo junto com a minha amiga MC Sofia. E onde você pode ver? No card do vídeo? Exato. Onde é o card? Fala pra mim. Ah, tá sabendo de é o card, hein? Mas enfim, não é só disso que a gente vai falar hoje. O que a gente vai ver hoje? De obra de arte. Te falta isso. Não, quer dizer, sim. Ela é bonita, ela é maravilhosa, mas não tô falando dessa obra de arte. Ai, ó, você já me confundiu toda. Roda aí os clipes pra vocês entenderem melhor. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conseguiu entender agora? Eu tava falando da galeria de artes da Glória. Ela tem várias obras de artes. Essa era a piada? Tem foto minha, ó. Enfim, piada? Você chama isso de piada? Sério. Responde, você chama isso de piada? Isso é uma piada? Sim. Piadas precisam ser engraçadas. Precisam de timing. Precisam fazer as pessoas se identificarem. Precisa tirar alguém de momento ruim? Sim. Tá bom. O máximo que você quer, você vai falar a fato. Bom, e o máximo que você faz é falar besteira, né? Mas a gente não tá aqui pra falar sobre obviedades. Vamos ao que interessa. Você sabia que é a primeira vez que a gente mostra a galeria de artes aqui no Tom? Sabia. É isso, eu que gravo e faço as montanhas. Ah, chato. Zênia, vocês sabiam que essa é a primeira vez que mostramos a galeria de artes aqui no Tom? Pois é. É um cenário icônico aqui na novela, porém não aparece com tanta frequência. Mas é uma galeria de artes de verdade, tá? Será que foi por isso que pediram pra não ir? Pois é. Então tanta coisa se derrubou aqui hoje pra montar o estúdio, eu tenho certeza. 100% de certeza. É, eu acho que nessas coisas que eu derrouvei foi a minha moral, junto. O que mais rolou por aí? Atenção ensaiando. Olha, que surpresa você. É, eu tava numa reunião aqui pertinho, eu resolvi passar aqui. Nesse dia não foi nenhuma criança? Não, eles estavam com medo de alguém, estava lá derrubar alguma coisa de valor por lá. Ficou magoadinho, foi? Até ficaria, mas como eu sei o nome da pessoa que eles mais tinham medo que derrubasse alguma coisa lá, eu fiquei em paz. E quem é? Começa com D. Quem do elenco começa com D? E termina com U da pimenta. Tá engraçadinho, né? Mas eu duvido muito que tenha sido por minha causa. Se quiser, ela perguntou. E eu vou mesmo, então roda os próximos clipes enquanto eu resolvi isso. Ela veio aqui resolver alguma coisa pra poder pegar o pedrive, que são os esboços, o esboço, e aí tá aqui no pedrive dentro da bolsa. O que que antecede isso, só pra vocês entenderem? O que que foi a minha imaginação? É como se você estivesse indo embora e ele chegou aqui, aí por isso que vocês estão nessa posição. Ah, de fora também já tava indo. Bom, só que não fala com ela antes não, pra caramba, você é surpreendida com o papelinho. É isso, tá bom? Vamos ensaiar e rodar. Bora lá. Olha, já tem uns torcida, Lu Otto. Espero que o povo se receba bem. A personagem tá feliz, tá saindo de um momento de luto, se recuperando, dando uma nova chance pro amor, a pedido do Marcelo, inclusive. Então, acho que vai dar tudo certo. E ele vai se preocupar, essa. Não, não vai se preocupar. É, estava mesmo. Me pergunto se eu também não deveria estar. Reação, terminamos a cena, próxima cena. Doce, não pega. Cadê o Dalton? Ele tá pronto já. Eu não preciso de um Claudinho, gente. Boa. Então, ó, dá só... Não, 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 não. Já vai... Clarice, já vai chegar. Vem daqui pra mim, ó, Dalton. Você vai chegar aqui, ó. Vai parar aqui no contraplônio aqui. Ah, mas chega a ser irônimo afacente da sua Laia, se dá um falácio da literatura ainda, bom. Tá bom, fechado. Mas eu acho legal que você chamava de Lauga novamente, em algum momento. Você não se recuperou do que aconteceu, Otto. Tá mais do que claro que você precisa de ajuda. É sério, Lu? É por isso que eu nunca deixo essa menina sair. Ela vai fazer uma coisa, aproveita pra dar rolê. Peraí, peraí, eu cheguei. Meu Deus do céu, que escândalo. Nossa senhora. Eu pensei que ia demorar pra voltar dessa reportagem. Vem cá, por acaso, você tinha poucos vídeos? Nada disso. Não, não, não é o caso. Nunca aconteceu. A gente gravou a quantidade necessária de vídeos. Se minha apresentadora larga o estúdio no meio da gravação que você atrasa na hora de voltar, a culpa não é minha. Mas foi você que insistiu pra eu resolver aquela história. E se você cair em todas as provocações que te fazem, eu acho que isso prova que eu não sou a única criança aqui. Ai, tá, não enche. Enfim, apareceu o take da Thaís falando sobre o Otto? Infelizmente. Assim, eu fico feliz que a Luísa tá buscando a própria felicidade, seguindo o que o Marcelo pediu. Mas tem tanta gente no mundo, né? Porque é justamente o Otto, sabe? Para de ser do contra. Tá todo mundo gostando dessa reaproximação. Os únicos que não estão é você e a Felipa. Peraí, tá com ciúmes, né? Queria que fosse com você. Eu? Não, não. Ela é uma personagem ficcional. Eu nunca me interessaria para o Otto que não existisse. Verdade. Aham, sei. É sério! Tá, não. Tá bom, tá bom. Calma. Roda para os próximos clipes, então. Eu nunca me iludi, eu nunca fui. Atenção, ação. Na galeria, meu filho. Com a Tânia. Atenção. Posso bem, fala. Cuidado com o que vai falar, ouviu? Meu filho, não se preocupe. Tá tudo bem. Ela só veio conversar um pouquinho comigo. Ele me pareceu preocupado. Eu me pergunto se eu também não deveria estar. Você quer comer, eu vou ir lá, né? Laura? Eu vou me entrar no seu pé. Eu vou para a Flora. Desculpa, eu vou ir lá, filho. É isso? Meu filho, você está com os nervos, só fica na pele. Pronto, vai ser que pão dinheiro. Nervoso com tudo e todos. Terminou? Realmente a morte do Marcelo teve um grande impacto sobre o que está acontecendo. Ótimo. Não tem nada a ver com isso. Ótimo. Por que você está resmungando aí, produção? Não é justo, cara. O Marcelo lutou tanto para ver o coração da Luísa e o outro está se aproximando tanto assim dela. Não é justo, cara. Não é justo. Ai, produção. Supera. Entendeu? Eu torço muito para esse casal. Mas, tipo, muita gente no mundo, cara. Eu podia fazer a Luísa feliz também. Eu sou velho. Não, a produção só hora vai chegar, mas não é agora. Você acha mesmo? Não. Mas eu preciso de alegria nos meus vídeos, né? Pô, preciso de te alegrar de alguma forma. Você gosta da minha alegria? Estamos off, gente. Um beijo. Um beijo. Um beijo.